O primeiro dia do simpósio convidando ao palco o senhor Miguel Reale Júnior, ele que é chefe do Departamento de Direito Penal da Universidade de São Paulo, USP. Então, com vocês, o senhor Miguel Reale Júnior. Queria, inicialmente, cumprimentar o professor Carline, que aí está, que é o meu mestre, com o qual trabalhamos juntos já há quase 30 anos no Conselho Federal de Entorpecentes e que realiza um trabalho extraordinário no campo da análise da questão das drogas psicotrópicas. É um mestre de todos nós, diretor do SEBRID, organizador deste quarto encontro internacional. A temática que me foi proposta é da maior importância e do maior relevo. Vou iniciar lhes dizendo o que constitui um fato delituoso, para depois examinar se haveria ou não proximidade de identificação, proximidade, semelhança entre a utilização de drogas psicotrópicas, dentre elas a canábis, para fins terapêuticos. A lei penal, quando estabelece a descrição de uma conduta delituosa, ela não vai, o legislador não toma isto do nada. O legislador toma isto da realidade. O legislador traduz de forma paradigmática, modelar, uma conduta. Eu diria que a construção se faz da seguinte forma, do abstrato ao real, ou seja, parte do abstrato, parte do real ao abstrato, do abstrato ao real. Isso quer dizer o seguinte, na construção da descrição de uma conduta como delituosa, o legislador vai observar a realidade, vai conhecer essa realidade, vai descrever uma conduta que se apresenta de forma paradigmática, é um modelo. Então, ele vai ao real, e a partir do conhecimento do real, ele constrói uma descrição de uma conduta, que é o abstrato, que se destina a voltar ao real, ou seja, voltar a uma conduta particular que virá a ser praticada posteriormente. Então, passa, passa, portanto, do real ao abstrato, do abstrato ao real. E o que caracteriza essa conduta que é praticada? É a sua intencionalidade. Não é apenas o dado objetivo da conduta que é relevante. O que é relevante é que aquela conduta que está sendo realizada, ou seja, buscando uma finalidade, que é a finalidade que se incorpora a essa conduta paradigmática. Ou seja, nós agimos sempre com um objetivo, com uma finalidade. Todas as nossas ações são finais. Nós escolhemos a ação para alcançar um determinado fim. As nossas ações são realizadas com vistas à represervação de um valor, ou com vistas à violação de um valor. As condutas, portanto, são finais. As condutas não são causais, são finais. A finalidade é a característica da conduta humana. E essa finalidade não é uma finalidade apenas inodora, incolor. Quero matar alguém. Quero matar alguém com menosprezo ao bem jurídico vida. Com menosprezo ao valor vida. Quero furtar alguém. Quero subtrair de alguém um objeto com desrespeito ao valor do patrimônio. Toda conduta é iluminada por uma posição valorativa. De negação de um valor ou de afirmação de um valor. Isso é o núcleo do direito penal. É uma conduta final que se realiza com vistas à violação de um determinado valor. Com vistas à consecução de uma determinada finalidade. Esse é o ponto essencial. Vamos tomar o seguinte exemplo, que parece muito importante. Uma incisão cirúrgica feita por um médico é uma lesão corporal. Faz uma incisão. Quem faz uma operação de safena faz uma incisão no peito. Abre as costelas. Abre as costelas. Retira o coração. Faz uma inserção de safena. Reconstrói. Houve uma incisão que se constitui numa lesão, numa violação da integridade física. Aparentemente. Mas qual foi o fim que iluminou essa conduta? Não foi a violação da integridade física. Pelo contrário, violou-se a integridade física para salvaguardar a integridade física. Violou-se, corta-se o peito de uma pessoa, retira-se-lhe o coração para lhe devolver a vida correta. Portanto, vejam como o que importa é a finalidade. Qual é a finalidade do cirurgião ao fazer uma incisão cirúrgica? A finalidade dele não é violar a integridade física e sim proteger a integridade física. Portanto, o aspecto objetivo da conduta diz pouco. A conduta só vai ter significado quando se unir o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. E o aspecto subjetivo não é apenas o querer, mas é o querer significativo. Não é querer a incisão cirúrgica, mas é querer a incisão cirúrgica ou para lesar. Pode haver isso, pode haver a intenção de cortar o peito para fazer efetivamente uma ferida e violar a integridade física. E pode cortar o peito para proteger a integridade física. Portanto, não é um querer puro e simples, mas é um querer dotado de significação axiológica. Dotado de significação valorativa. Este é o dado absolutamente fundamental. Agora, se este é o dado fundamental, como vamos transpor esta realidade do direito como descrição de uma conduta que está dirigida por uma intencionalidade significativa no campo do uso ou do porte de substâncias psicotrópicas para uso próprio ou para uso de terceiro. Ora, se a finalidade, se o que se pretende proteger, e aí há uma larga discussão, seria a saúde pública ou seria a saúde da própria pessoa, evitando que ela venha a ser um consumidor de substâncias psicotrópicas, o que se está protegendo é a saúde contra a conduta que se realiza com a finalidade de fruição da substância psicotrópica para o seu deleite ou para a sua tranquilidade. Esta é a finalidade da conduta de portar substância psicotrópica para uso próprio. Ou de fornecer substância psicotrópica para terceiro. Mas vejam que esta finalidade que é íncita, que é incerta na conduta, não é a finalidade que ocorre quando se faz a utilização de qualquer substância psicotrópica e, portanto, também da cannabis marcadamente objeto deste simpósio, quando se faz o uso da cannabis, não para a fruição de uma substância psicotrópica, mas com a finalidade de uso terapêutico. Portanto, a conduta é completamente diferente da conduta incriminada. A conduta incriminada visa a violação de um valor e visa o fim, que é exatamente o contrário do fim a que se destina o uso, quando realizado, para fins medicinais ou científicos. E esta exceção, ou seja, a compreensão de que existe uma conduta diversa, porque diversa é a sua intencionalidade, a sua finalidade, está contemplada nos documentos internacionais, um dos principais documentos internacionais, que é a Convenção de Viena, de 1971. E depois, em toda a legislação brasileira, mesmo na Lei de Tóxicos da Ditadura, de 1976. Eu sou favorável à descriminalização do uso de substâncias psicotrópicas. Presidi uma comissão que elaborou um projeto a pedido do Senado, da então Secretaria Nacional Antidrogas, quando estava lá Mayerovitch à frente, e depois não foi levado ao Senado, e onde estava a permitação, o projeto para ser apresentado como substitutivo, mas não prosperou por absoluta, vamos falar a palavra certa, covardia dos legisladores. Mas vamos examinar aqui, como é que a legislação se coloca a mostrar que esta visão que lhes dei, de que o que importa é a finalidade que dirige a ação, é a intencionalidade significativa que colora a ação, como ela está sendo, ela é também acolhida, agasalhada pela legislação, seja a legislação internacional, seja a nossa legislação. Assim, vejamos na Convenção de 1971. Na Convenção de 1971, no artigo 7º, estabelece que os Estados-partes deverão proibir o uso, o uso de substâncias da lista 1, das substâncias psicotrópicas, exceto, artigo 7º, letra A, exceto para fins científicos e para fins médicos muito limitados. Mas tem aí o quê? O fim. Essa finalidade é a que eu fiz referência quando descrevi a ação. Esta ação é diversa da ação do uso ou da comercialização, de que forma seja, de substâncias psicotrópicas, para a fruição por parte do utente. Aqui o fim é outro. Proibir, exceto, para fins científicos e médicos, muito limitados por pessoa devidamente autorizada, estabelecimentos médicos e científicos que estejam diretamente sob controle de seus governos. e também providenciar a fiscalização das atividades dos atos mencionados. Muito bem. Elimina-se também que não é necessário, sequer qualquer autorização, no entanto, quando é uso mediante receita médica. E o que é mais curioso, depois vou falar sobre o Santo Daim, que é um dado interessante, objeto de decisão nossa no Conselho Federal de Entorpecentes, porque vai se estabelecer aqui uma semelhança e uma analogia. No artigo 32, 2 da Convenção de 1971, estabelece-se que poderá o Estado apresentar reservas. E, no inciso 4º do artigo 32, se diz o Estado em cujo território cresçam plantas silvestres que contêm substâncias psicotópicas, dentre as incluídas na lista 1, e que são tradicionalmente usadas, utilizadas por pequenos grupos, nitidamente caracterizados em rituais mágicos ou religiosos, poderão, no momento da assinatura e da ratificação, formular reservas. E o próprio Estado poderia formular reservas com relação à utilização por grupos limitados em rituais de ordem religiosa. Portanto, mostra a importância da finalidade. A finalidade não era para a fruição, mas sim estava inserido num ritual e numa cultura visando a realização de atos de cunho religioso e se autorizando que o Estado faça reserva com relação a isso para a preservação cultural das suas populações. Portanto, é a finalidade. A finalidade não é... É uma finalidade principalmente de atendimento a rituais de cunho religioso. E, por isso, aliás, o Conselho Federal Interprecente, depois a Senad e agora a Conad, estabeleceram a legitimidade, a licitude da utilização do chá do Santo Daim. Mas, posteriormente, à Convenção de 1971, já durante a ditadura militar, quando se fez um endurecimento, o primeiro endurecimento com relação ao uso de porte de entorpecente, surge a Lei 6.368, de 1976, e mesmo nesta Lei de 1976 da ditadura, se estabelece também essa exceção. É no artigo 7º, o parágrafo 1º, que está estatuído. O Ministério da Saúde poderá autorizar o plantio, a cultura e a colheta de vegetais de que trata esse artigo em local pré-determinado, exclusivamente para fins medicinais e científicos, sujeitos à fiscalização por órgão daquele ministério. Portanto, está excluído aqui a criminalização, podendo haver autorização do Ministério da Saúde para que haja, com relação a qualquer substância psicotrópica, desde que constatado os efeitos terapêuticos dessa substância, podia o Ministério, de acordo com a Lei de 1976, estabelecer que houvesse cultura e colheta de vegetais para fins medicinais ou científicos. Mais ainda, no artigo, vejam, a Lei 6.378, também estabelece, portanto, esta possibilidade, a cultura de plantas com fins terapêuticos só será permitida mediante autorização da autoridade competente. Ou seja, lógico, fica na dependência da autoridade competente, porém, havia o reconhecimento da importância do fim para o qual se faz o plantio ou a cultura e a utilização da substância psicotrópica. Isto na Lei 6.368. estabelecia-se também que ficava dispensada a exigência prevista do parágrafo anterior a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, mas não como depois ficou no projeto que nós fizemos também, que independeria de autorização específica o plantio para fins terapêuticos. Eu vou examinar isso logo em seguida. Seguiu-se a esta Lei de 1976 a Lei 10.409, de 2002, cujo artigo 14 também disciplina igualmente isto. O Ministério, o artigo 8º, melhor, dizia, o Ministério da Saúde pode autorizar o plantio, a cultura e a colheta dos vegetais referidos no CAPT em lugar pré-determinado exclusivamente para fins medicinais ou científicos. É o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 10.409, de 2002, sujeitos à fiscalização e cassação da autorização a qualquer tempo. Portanto, vejam, ficava dispensada também a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, de acordo com os preceitos relegais e regulamentares. Posteriormente, vem a legislação recente, de 2006, que é a Lei 11.343 e 5.912, que é o regulamento que regulamenta a lei, esta lei. No artigo, nesta Lei 11.343, que está em vigor, que é a lei que rege a matéria, hoje está estabelecido no parágrafo único do artigo 2º. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheta dos vegetais referidos no CAPT, neste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinado mediante fiscalização. É curioso que se estabeleça também aqui, no artigo 2º, no CAPT, no artigo 2º, que ficam proibidas as drogas, o plantio, a colheta e tal, e estabelece-se uma ressalva, a ressalva de autorização legal ou regulamentar, bem como que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotróficas a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso, que é o problema do Santo Daime. A própria legislação faz referência à Convenção de Viena de 1971, a que me referi logo no início da nossa fala, que estabelece a possibilidade de um país fazer ressalva com relação à utilização de alguma substância para fins religiosos e ritualísticos. O Brasil não fez essa ressalva quando aprovou a Convenção de 1971. Independentemente de não ter sido feita essa ressalva, nós, do Conselho Federal de Interessantes, entendemos que devíamos não orientar no sentido da inscrição do chá do Santo Daime dentro da lista de substâncias psicotróficas proibidas. E o Conselho de Interessantes, depois o CONAD, por várias circulares, estabeleceu um grupo de trabalho que conclui exatamente no sentido da não inscrição, da legitimação do uso do Santo Daime como substância a ser consumida durante rituais de cunho religioso. E estabelece também que, para fins terapêuticos, existe também a utilização do chá da Ayusca para fins terapêuticos, que depende do reconhecimento, que a utilização para fins terapêuticos dependerá do reconhecimento da eficiência, da eficácia terapêutica do chá do Santo Daime. Portanto, o que é fundamental, o que é importante, é que existe o reconhecimento, que existe o reconhecimento da eficácia da substância para fins terapêuticos. No projeto que eu presidi, presidi uma comissão que não foi muito fácil, porque era uma comissão de 30 pessoas, composta por delegado federal, delegado estadual, promotor federal, promotor estadual, juiz federal, juiz estadual, médicos, psicólogos, assistentes sociais, imaginem o que é presidir uma comissão para tratar de drogas, escrever uma lei de drogas com uma população tão heterogênea. Pois bem, mas foi feito um projeto. Neste projeto, nós descriminalizávamos o uso de substâncias de proteção, também a sessão para uso, estabelecendo que haveria apenas a aplicação de medidas sócio-educativas, não se constituía como crime, hoje é crime, só se diz que não haverá a implicação da pena privativa de liberdade. Mas isso já existe no Código Penal, pela parte geral, as penas privativas de liberdade até quatro anos são substituídas por penas alternativas, por penas de prestação de serviços à comunidade, portanto, choveu-se no molhado. Isso não passa de eufemismos legais. Ah, fizemos um grande avanço, não vai ser aplicada a pena privativa de liberdade. Ora, já não seria mesmo aplicada, porque pela quantidade que foi a ser determinada da pena, ela seria forçosamente substituída por pena restritiva de direito. Neste projeto, nós realmente fazíamos um grande avanço. Eu fui, inclusive, vencido porque, digamos, flagrado alguém portando entorpecente, o fato iria para o juiz criminal. E que não aplicaria, não seria um processo de cunho criminal, mas iria para um juiz criminal. Eu defendia que isso iria ir para o juiz auxílio. Para não haver qualquer estigma a manchar a pessoa do portador de substância entorpecente para uso próprio. Porque a pior das condenações é o estigma social. A pior das condenações é ir perante o juiz criminal. Mesmo que não exista processo criminal, basta ir ao juiz criminal que fica sempre a marca da repressão, a marca do aparato estatal reclindo sobre a pessoa. Neste projeto, nós íamos além daquilo que está, além daquilo que estava estabelecido nas legislações anteriores, especialmente na lei de 76, e mesmo porque se autorizava que o Ministério da Saúde podia autorizar a cultura, o plantio, a colheita de vegetais para uso medicinal ou científico, e depois se dizia que a exigência prevista no artigo que é a licença da autoridade sanitária não existiria para aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, e também compra e venda de produto químico natural em pequena quantidade a ser definida pelo órgão competente do Ministério da Saúde destinado a uso medicinal, científico ou doméstico. Portanto, se autorizava também, independentemente de autorização, como permanece na legislação de hoje, se autorizava a compra e venda para fins medicinais. medicinais. Evidentemente, essa legislação ainda, eu espero que ela venha a ser adotada com a previsão de medidas sócio-educativas e não medidas de ordem criminal, não o processo criminal, a descriminalização do porte e substância entorpecente. mas isto é uma conversa a ser projetada para o futuro. O que importa? O que importa saber é e se não houver autorização do Ministério da Saúde para o plantio, a colheta e o uso de substância entorpecente ou de substância psicotrópica para fins medicinais, para fins científicos? Se houver autorização, quem realiza, quem utiliza esta substância, quem planta, quem colhe, quem utiliza a substância, está salvaguardada no âmbito da licitude porque está no exercício regular de um direito que lhe foi concedido. Mas o problema não é se tiver ocorrido a autorização do Ministério da Saúde. E se não tiver ocorrido a autorização do Ministério da Saúde? Haveria crime? Porque o Ministério da Saúde não concedeu a autorização para a colheta, o plantio e a utilização dessa substância psicotrópica para fins terapêuticos? Não. Por quê? Porque se constitui aí a não configuração típica da conduta. Porque quando eu... Lembrem-se no início, eu disse o que é o tipo. O tipo não é apenas a descrição objetiva de uma conduta. Plantar, colher, utilizar substância psicotrópica. Mas é essa conduta destinada à fruição da substância psicotrópica para si mesmo, independentemente de qualquer outro fim que esteja além, portanto, fim científico, especialmente fim terapêutico. Quando se tem o fim terapêutico, não existe adequação entre essa conduta e a conduta que está descrita como crime. Aquilo que se chama uma ação socialmente adequada. O exemplo cirúrgico é bem claro. Ou seja, ninguém pensa de processar o professor Jateni porque ele diariamente abre o peito de, não sei, diariamente abre o peito de uma ou duas pessoas para fazer uma safena. Por quê? Porque a finalidade com que ele atua ao fazer a incisão é uma finalidade reconhecida como válida pela sociedade. É a finalidade que o próprio direito busca salvaguardar, que é a integridade física. Pode-se imaginar que exista um crime contra a saúde pública, contra a saúde do usuário quando se faz a utilização de uma substância psicotrópica, seja ela qual for, especialmente as experiências que são feitas positivas com a canabe, para salvaguardar a mesma saúde que se diz que está sendo prejudicada pelo uso da substância canábis? O que prevalece não é o dado objetivo da conduta, mas o dado subjetivo da conduta na sua finalidade. Ou seja, se faz o uso da canábis para fim terapêutico. Portanto, se é para fim terapêutico, é para preservação da saúde e não em prejuízo da saúde, que é o bem jurídico que se pretende tutelar ao se incriminar o uso de substâncias entorpecentes. Portanto, a meu ver, independe para a não configuração do crime da concessão de autorização pelo Ministério da Saúde. Porque a conduta em si mesma, ela é atípica, ela não se adequa ao tipo penal. É uma conduta socialmente adequada. Mas seria uma conduta, inclusive, podia-se dizer até, em estado de necessidade, porque é para salvaguardar um bem maior que se viola um bem menor. Se salvaguarda a saúde e prejuízo da ordem ou da determinação legal, mas é tão contraditório se salvaguarda a saúde como um bem maior contra a presumível utilização da substância psicotópica como nociva saúde. Nesse caso, ela é benéfica à saúde, ela é necessária para a salvação. Então, podia ser ou uma ação socialmente adequada, que eu entendo até mais cabível, porque não tem que se discutir se é antijurídica, se não é, ou pode-se até enquadrar esta conduta como uma conduta justificada, conduta lícita, porque realizada em estado de necessidade. Portanto, o que importa é essa finalidade. A própria lei já ilumina essas questões desde a lei, desde a convenção de 1971, depois a lei de 76, a lei de 2002, a lei de 2006, o regulamento agora de 2006, todo esse conjunto legislativo destaca o fim terapêutico. Agora, esse fim terapêutico não vai existir porque o Ministério da Saúde diz que autoriza que se utilize. Esse fim terapêutico existe em si. É isso a sua conduta. É, a autorização do Ministério da Saúde que vai fazer com que exista fim terapêutico na utilização da canábis ou de outra substância ou é a sua conduta em si mesma na sua forma concreta de realização que traz essa finalidade terapêutica. Se a conduta já está iluminada, colorida por essa finalidade terapêutica, não é o Ministério da Saúde que vai dizer que ela é terapêutica. Ela é terapêutica porque ela é terapêutica. portanto, 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 fico aqui essas considerações agradecendo e cumprimentando o meu mestre, professor Carline, que eu tanto admiro tanto tempo, tudo que ele realiza através do Sebride, tudo que ele realiza através de uma vida de dedicação científica primorosa. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Miguel. Por favor, junte-se à mesa, professor, porque nós faremos uma breve discussão nesse momento. Infelizmente, o tempo está super escasso. Três perguntas. Então, por favor, já tem três perguntas. Pronto. Já temos as três perguntas, as excepcionistas já estão descendo. Isso. gostaria de agradecer as palavras. Lamentar pelo projeto que o senhor trabalhou, que o doutor trabalhou, não esteja hoje em vigor no Brasil, que eu acredito que a realidade seria muito melhor. e o doutor falou que a convenção prevê finalidades médicas bem limitadas. Quando a gente fala de saúde, qual é o limite? A OMS fala que saúde é um estado de bem-estar geral. Então, quais são essas pequenas limitações? Até onde a sociedade deve permitir o uso medicinal na sua visão? Toda a questão das drogas, ela está, deve ser sempre vista dentro de um... Em 1971, desde a convenção de 61, convenção de 71, inicia-se todo um processo de guerra às drogas, que, evidentemente, se acelera através da posição norte-americana com o Richard Nixon. E, portanto, esse limitado vai depender das condições políticas e ideológicas prevalecentes. Da posição que é assumida pelos dirigentes estatais, pelo ministro da Saúde, pela posição governamental a esse respeito. é evidente que os limites não podem ser impeditivos da realização efetiva de cura. Qual é o limite? O limite é o necessário. O limite é o necessário. Para a finalidade terapêutica. Bem-estar geral, lógico. Esse deve ser o limite. Desde que não se tenha posições preconcebidas e ideológicas. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Cassiano, eu sou estudante de direito, sou seu fã, já li seus livros. Eu sempre defendo a ilicitude pela conduta, não seria violada nessa mesma questão dos princípios, porque isso eu já identifiquei. identifiquei. Então, o senhor, como professor, diria que uma mãe, ela poderia plantar na sua casa e ter o seu direito de salva guardado, ou seja, ou ela precisaria pedir a autorização ao juiz antecipada? seria indicado uma mãe hoje fazer a sua plantação em casa? Não. Na verdade, digo, a minha posição não será a posição, eventualmente, do departamento de narcóticos. Quer dizer, o problema todo está que eu acho que se esse plantio se faz para que haja utilização da substância para fins terapêuticos próprios ou do seu filho ou da sua filha, a finalidade é totalmente diversa da finalidade da conduta que está descrita na lei. Porém, com certeza, não vai ser essa a posição das autoridades policiais. Provavelmente, poderá não ser essa a posição do juiz que vier a ser responsável por esse processo. agora, estou absolutamente convicto de que essa se constitui numa ação socialmente adequada ou numa ação praticada em estado de necessidade ou de não exigibilidade de conduta diversa e que, portanto, não deveria sequer ser promovido o processo. Não dependeria de um reconhecimento de mérito numa sentença, mas da não propositura da denúncia pelo Ministério Público, tendo em vista a irrelevância da conduta no plano da ilicitude. meu nome é Celica Valaria, sou psicóloga da Abrante e da Reduc. Na época da redução de danos, a Holanda distribuiu seringas e não teve epidemia porque não teve cruzamento de transmissão sanguínea com o sexual. O Brasil, o pessoal da saúde começou a distribuir seringas, a segurança pública impediu o secretário de Estado de São Paulo de fazer isso e tivemos como consequência que existe uma cepa de HIV que é paulistana, de sapopemba, estudada pelo Adolfo Lutz e que ajudou a aumentar a contaminação. Agora, nós temos uma questão também de saúde pelo uso medicinal absolutamente contraditória. A Anvisa, então, autoriza mediante prescrição e não existe autorização dos médicos para fazerem isso. Como existe uma regulamentação para o café que alimentos com café não é uma substância totalmente liberada, ela é regulamentada e até onde eu sei, quando eu fui conselheira do Conselho Estadual de Interfecência, era até 4% de café que isso pode entrar como alimento no país. Não tem outro caminho ou dos nutricionistas poderem prescrever ou outro caminho porque ontem 86 médicos mandaram para o Globo uma assinatura de que são favoráveis à legalização da maconha e que prescreveriam. Agora, não tem outro caminho. A OAB não pode processar o Conselho Federal de Medicina por omissão de socorro porque isso é um despaltério que está acontecendo. A Anvisa tem a liberação e o Conselho Federal de Medicina não deixa. Como assim? Primeiro, o problema da redução de danos que foi uma larga discussão nessa comissão e que nós adotamos a redução de danos nesse projeto. Foi uma grande discussão e realmente era um avanço acho que a parte do projeto mais assustadora vamos dizer assim era a adoção da redução de danos. Ou seja, há tantos responsáveis que colocam ideias preconcebidas ideologicamente estabelecidas em prejuízo da sociedade. Basta ver quantos são os jovens que foram presos condenados por porte de entorpecente para uso próprio ou que cederam para alguém substâncias entorpecentes e que estão hoje marcados pelo estigma da condenação criminal. Então, muitas responsabilidades podem ser estabelecidas. É inacreditável que o Conselho Federal de Medicina queira se sobrepor queira se sobrepor a realidade que está estabelecida seja pelo atendimento da finalidade terapêutica, porque esta é a vocação médica, a vocação médica é a terapêutica, e se a utilização é para fim terapêutico, como é que o Conselho Federal de Medicina proíbe a utilização terapêutica que é o fim vocacionado dos seus membros. Ou seja, é uma contradição. Medidas poderiam ser tomadas com relação aos médicos que pretendem usar fazendo prescrições de utilização de canábis ou de outra substância para fins terapêuticos de forma preventiva contra o processo disciplinar que o Conselho Federal de Medicina pretende instaurar. Ou seja, é uma imensa contradição. O Conselho Federal de Medicina está encrustado em posições ideológicas sem atender ao aspecto concreto. Ou seja, a utilização não está sendo feita para divulgação da canábis, mas está sendo feita para utilização específica terapêutica. Portanto, é uma contradição. Eu não sei que agora de plano que medida puder-se tomar contra o Conselho Federal de Medicina, eu só posso dizer que é inaceitável a posição do Conselho Federal de Medicina. Bom, eu acho que todos nós ficamos assim, eu pelo menos fiquei, tenho certeza que todos também, absolutamente convictos e cativos das afirmativas do professor Miguel Reale Júnior. O professor Miguel Reale Júnior tem uma trajetória de heroísmo em termos de procurar a fazer com que a população não sofra as leis, mas sim se usufrua das leis. Esse é o caso típico que ele está mostrando aqui. Isso não é uma pergunta, professor, mas é simplesmente uma ponderação. Quer dizer, antes o senhor falou aqui um representante da Anvisa e num dos slides ele mostrou, acho que 12 ou 13 leis a respeito de como prescrever e todas elas quase que impeditivas. quase todas as pessoas que estão aqui, somente aquelas pessoas que estão tentando usar e usam a cannabis para vitalidade terapêutica, sofrem horrores na tentativa de fazer com que haja uma possibilidade de importar. Muitos talvez até estejam fazendo o uso de drogas que compram legalmente, correndo aí sim riscos da saúde. Então, nesse sentido, eu não sei se amanhã, sábado, estarão aqui três representantes, não sei se virão mais, porque estão agora em Geneva na Convenção Internacional da Organização Mundial de Saúde, na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde. Então, no sábado, vão estar aqui, terras que vêm da Senado, por enquanto, confirmando a Senado. Mas virá o deputado Paulo Teixeira, que é uma das lideranças dentro do Congresso, no sentido de fazer com que as leis sejam mais paratáveis para a população em relação a esse assunto. Talvez, quem sabe, a gente não pudesse, usufruindo desse conhecimento que o senhor nos dá agora, imaginar alguma coisa um pouco mais enérgica, porque, olha, vinte e tantos anos de bater numa ponta que nos é assim, claramente, lógico, que fosse aceito e não se consegue avançar praticamente nada, chega ao ponto, assim, de ser uma, algo incompreensível. E incompreensível a nossa postura, continuar, 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 a vida vai passando, vai passando, vai passando, e o assunto não se resolve. Então, estou tentando deixar claro que no sábado haveria essa discussão para terminarmos, então, esse quarto simpósio. Nós vamos ter agora a palestra da professora e eu agradeço demais a sua presença. Muito obrigado. Obrigado.